Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Deus! Começando mais um vídeo aqui no canal para vocês. Hoje é domingo à tarde, nós já almoçamos, eu já limpei a cozinha e vou fazer um lanche agora para gente tomar um café da tarde. Vou fazer um bolo de milho, bolo de milho de latinha mesmo, gente, com flocão. É bem facinho de fazer no liquidificador mesmo, rapidinho. E vou fazer uma bolachinha também de amido de milho, que os meninos gostam bastante. Aí tá pedindo para mim fazer, eu vou fazer para a gente fazer um lanche aqui agora e eu vou dividir com vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo, se gostar não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e bora para mais um vídeo. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui para vocês, ó, isso aqui foi invenção do marido. Eu mostrei lá no Insta e eu achei tão lindo e eu quero mostrar aqui para vocês também, ó. Eu tinha esse vasinho, ele tá até rachado, quebrado. Aí tava guardado. Aí ele pegou os vasos, aí pegou esses cactos que eu já tinha plantado em outro vasinho, fez um suporte aqui, ó, de madeira e colocou os cactos. Ficou tão bonitinho, não ficou, gente? Eu achei que ficou tão lindo. Aí eu tô procurando um lugarzinho para pôr ele aqui dentro mesmo, porque cacto não precisa molhar muito, né? Aí eu vou deixar ele dentro de casa mesmo. Eu vou começar aqui pelo bolo. Eu já separei meus ingredientes. A xícara que eu tô usando é de 200ml, tá bom? Eu vou deixar na descrição os ingredientes tudo certinho. Eu vou colocar uma xícara de leite, leite, vou colocar três ovos, meia xícara de óleo, uma latinha de milho verde, leite, e duas xícaras de açúcar. Aí eu vou dar uma batida nessa mistura. Aí eu vou acrescentar o flocão. Eu vou colocar duas xícaras de flocão. Aí eu vou misturar de novo. E vou colocar uma xícara de farinha de trigo. Por último, vocês acrescentam uma tampinha de fermento para bolo. Aí você só dá uma misturadinha, tá bom? Eu peguei uma forma e untei ela com manteiga e polvilhei flocão, ó. Aí eu vou colocar a minha massa agora. Vou levar meu bolo ao forno a 180 graus por uns 40 minutos, tá bom? Enquanto meu bolo tá no forno, eu vou começar a fazer o biscoitinho aqui, ó. Eu coloquei quatro colheres de manteiga. Quatro colheres bem generosas, gente. Aí vou colocar 500 gramas de amido de milho. Pode ser qualquer um da sua preferência. E aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado. Pode ser qualquer um também, sua preferência. Vou pegar o amido de milho e vou colocar junto com a manteiga. Aí vocês podem colocar tudo mesmo. Vou colocar o leite moça. O leite condensado, né, gente? E vou misturar isso aqui. Tudinho. Aí vocês misturam bem, tá bom? Aí vocês coloquem a mão mesmo pra amassar bem, tá bom? Ó, vocês misturam até ficar assim, ó. Desgrudando da mão de vocês, tá bom? Ó, fica assim. Caso fique mole, é só você colocar mais amido de milho. Aí agora, eu vou pegar uma forma. Eu passei um pouquinho de manteiga nela, tá bom? E vou começar a enrolar o meu biscoitinho. Aí é só você ir fazendo as bolinhas do tamanho que você preferir. Ó, tá bom. Gente, me rendeu duas formas, ó. Dá bastante biscoitinho. Aí agora vocês pegam um garfo. Aí você faz assim, ó. Pra ficar marquinha. Pra ficar bonitinho. Aí é só você fazer assim todos. Aí você vai levar ao forno. A 180 graus. Até ficar douradinho só embaixo. Ele é muito rápido, gente. Ele assa muito rapidinho. Eu vou mostrar pra vocês o ponto que você tem que tirar. Pra não deixar ele queimar. E seu biscoitinho ficar bem macio por dentro. Ó. Ó, eu já tirei meu biscoitinho do forno, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, vou pegar um, aí você faz assim, ó, que aí ele solta. Quando ficar douradinho assim embaixo, ele já tá pronto, tá bom, gente? Agora sim, gente, ó, tudo prontinho, o biscoitinho tá até quentinho ainda. Ó, eu fiz salada de fruta, eu nem mostrei fazendo, mas é uma saladinha de fruta simples, ó, bolinho de milho, ali tem café, que eu fiz também. E essa é a nossa mesinha de domingo, ficou linda, né? Agora é só sentar e tomar um cafezinho bem gostoso. Música Música Música